Eu morro pra caralho, cara. É, mano? Vai, deixa eu ir. Quem vai começar? Bem geral, bem geral. Uou, 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 uou. LGB, 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 LGB que é fraco, não aguento mais. Pode chamar o LGB, se é falsificado, eu nem segui o WhatsApp. Então, é GB WhatsApp. Infelizmente, você nunca aguenta, pois não entende esse bate. Você fala de Bach na elevada. Se eu fosse do ano de morro, cá minha tropa, eu ia dar baqueada. Ou seja, não adianta o Bach no momento, porque o seu rap não tem um pingo de argumento. Então se liga que eu vou te matar. No Rap Game você é Bach, claro, você sempre vai voltar. Por isso que aqui você é fraco. Na verdade, eu falei de WhatsApp e tô te batendo contato. Batendo contato? Rap, sabe meu parceiro, mantém a calma. É contato, vai no adicionar. Essa derrota de briga, sabe o que você faz? Salva. Ah, salva nada a ver. Infelizmente, você nunca entende esse proceder. Só que hoje aqui já prova o que você é animal. Na verdade, MC que não tem memória, vem com o arquivo mental. Arquivo mental, moleque, reverencia. Gravado arquivo do rap. Ou seja, é diferente da batalha. Por isso sabe que ele é de um corpo de carnavalha. Arquivo do rap no improvisado. O arquivo que você nunca está a salvo. Não está selecionado, só na sua boca na track. Na verdade, você não é bombeiro. Não está salvo, não é SOS. Mano, na verdade, não é cru. WhatsApp é teu, YouTube salva. Lembeu? Se eu não for salvo, a culpa é sua. Tu quer o cara do WhatsApp. Você se fudeu. Você perdeu e não percebeu. Acabou. Acabou. É dois minutos, mano. Não, é quatro, quatro. Então vai, continua. Então faz a votação agora. Já, então, rapaziada. Quem gostou das gemas de Lil Dread, mão pro alto e barulho. Uuuuuh. Quem gostou das gemas de GB, mão pro alto e barulho. Então, rapaziada. Atenção aqui. Quem gostou das gemas de GB, mão pro alto e barulho. Quem gostou das gemas de Lil Dread, mão pro alto e barulho. Uuuuuh. Então, rapaziada. Mão pro alto e palha o Dread. Uuuuuh. Duas, três, quatro. Mão pro alto e palha o GB. Ninguém? Primeiro round, Lil Dread. Quem terminou? GB termina, GB começa. Isso é batalha, resistência, hip hop é meu flagrante. O que vocês querem ver? Sangue, sangue, sangue. Roda cultural, movimento é meu flagrante. O que vocês querem ver? Sangue, sangue, sangue. Amassa, mano. Mata ele. Já virou já o beat, mano? Vai virar agora. Ó. Aí, aí, vem. Uuuuh. 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 Eu vou te batendo, se que cê não tá entendendo, eu vou te batendo, cê não tá dizendo, infelizmente eu tô acelerando que cê tá.. Mas, sei lá, b, b. Cabir faceiro no interesse, cê não pode. Nós sei lá por quê, por quê será de nós? Ou seja, cê não entendeu nem é não mano, pô? Que eu tô representando, véi. Na batalha, agora tá.. A lícua do tipo eu chegar é aqui já representando. Só que na verdade eu vim da Rússia Sabe que eu te bato na improvisada. Infelizmente aqui no Moscou, cê fala de nós, só a rima é moscada O vento separa, compara, repara Cada boca não sabe o preço da moeda Na verdade, mano, você mostra, sabe o que é do senhor? Lá, falou pra mim Chama a coroa, a rima compara Ele fica esse cop, a rima vai custar o olho da tua cara Cê não entendeu o que eu tô falando, mano? Sabe que eu vou te amassar Mano, cê sabe que rima não vou, mano A rima vai custar o olho da minha cara, só que cê é fusão A rima custa o olho da cara, é aí que sim que eu passo a visão Sei que cê não tá entendendo, sinceramente, sabe, eu tô te batendo Infelizmente aqui foi duas no freestyle, cê sabe o que sigo dizendo Fechou Rapaziada Foi dois minutos pra cada Dois minutos pra cada, certinho Tá ligado? E é isso Rapaziada Começando porque terminou Lil Dread Barulho e mão pro alto, quem gostou das rimas de Lil Dread Barulho e mão pro alto, quem gostou das rimas de GB 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 Lil Dread Mão pro alto pra GB Dois Mão pro alto pra Lil Dread Então Lil Dread para o final Mão pro alto pra Mão pro alto pra